Amados irmãos e irmãs, para viver sempre alegres, é preciso que vivamos entusiasmados. Lembre-se, entusiasmo significa ter Deus dentro de nós. É preciso viver alegria, ser feliz todos os dias, deve ser o nosso propósito, a nossa luta. Não a felicidade, esses compromissos que a sociedade nos impõe, mas a felicidade interior. O cristão, o homem e a mulher de Deus devem buscar a felicidade de dentro, aquela que está dentro do coração. Porque aquilo que está fora, não vai conseguir preencher o nosso coração, porque nós somos seres infinitos. Nós somos seres que sempre podemos mais e queremos mais. E por quê? Porque Deus habita em nós. Vivemos nesse mundo, mas não somos nesse mundo. Vivemos nesse mundo em busca da eternidade. Por isso que sempre se anseia de querer mais, nunca estarmos contentes, sossegados, tranquilos. Porque o sossego, uma maneira de dizer, a tranquilidade, a paz, só se encontra quando se está com Deus e em Deus. Quando é Deus que dirige, quando é Deus que conduz a nossa vida. Por isso é vivo entusiasmo, viva a alegria, seja otimista sempre, meus irmãos e minhas irmãs. Acreditar sempre, porque o Espírito Santo caminha conosco, está com cada um de nós. Acreditar sempre, porque o Espírito Santo caminha conosco, está com cada um de nós.